As vezes pra esquecer um grande amor Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você Quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma gonzinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de antiamor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de antiamor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma gonzinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de antiamor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de antiamor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Nem sinto mais sua falta Muito bom, muito bom